Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz e como já era previsto né gente aqui o canal sempre mantém todo mundo informado. A cidade de Foz do Iguaçu teve aumento de casos de covid, o hospital que minha mãe faz tratamento né o hospital ecológico aqui ministro Costa Cavalcante graças a Deus a minha mãe já tá num já fez os exames tá em casa fazendo uma recuperação mas tá ali ó pronto atendimento respiratório não sei se vocês dão para ver ali foi montado ó daquela região aquela área ali no prédio um pronto atendimento respiratório essa área era o setor que as pessoas iam para o mastologista ia para o neuro né ia para psicóloga só que no momento esse pedaço do hospital foi montado nessa área ó de uma área chamada setor covid porque eu tô fazendo esse vídeo hoje de alerta porque todo mundo tem que usar máscara aqui tá minha máscara ó tô andando no setor que não tem nem transição de paciente observe bem deserto o hospital não tá com aquele fluxo de pacientes mas devido ao que gente aos eventos de natal e reveillon já era previsto essas aglomerações né é uma situação muito complicada eu já tive já tive covid uma vez não sei se eu tive outra vez mas uma vez pelo menos em Fortaleza eu tive e não é fácil então vou pedir para vocês estudantes de medicina que estão chegando em Forte Iguaçu nada de ficar transitando sem máscara o índice de convite voltou é uma realidade a partir de agora a gente vai tá fazendo os vídeos só de máscara porque é complicado mesmo nas áreas assim mais afastada eu vou optar ajudar a usar máscara porque não tem condições tem pessoas também né que não não tem noção que tem covid vai na sua casa de visita vai na né vai atrás das pessoas né vocês não recebam ninguém nas suas casas não receba nada porque convite não é brincadeira porque não adianta você tá com covid visitar o próximo e depois mandar tomar vitamina C né é hipocrisia eu penso assim no Ceará foi desse jeito que se multiplicou a doença era pessoa contaminada visitando a outra ninguém sabe não todo mundo botando máscara vou até botar até botar a minha aqui o moço aqui no hospital já tá com a máscara dele ó botar a minha aqui porque não é brincadeira coisa tá séria a partir de agora vai ser assim todo mundo de de máscara então aqui é o canal nós em Foz né já tive hoje mais cedo lá no KLP mas não tinha ninguém na rua e eu vou fazer os vídeos agora só de máscara tá bom se cuidem e quem chegar em Foz não vá na onda dos outros use máscara e mantém a distância das pessoas tchau E aí